Música Olá, está no ar o Agro RS em foco e hoje o assunto é a frente parlamentar em defesa da silvicultura que foi instalada recentemente na Assembleia Legislativa Gaúcha. No Rio Grande do Sul, o cultivo de florestas gera 320 mil empregos diretos e indiretos. A cadeia é integrada por mais de 2.500 indústrias e por 20 mil estabelecimentos de pequeno e médio porte que utilizam a matéria-prima vinda das florestas plantadas. E para falar sobre este tema, sobre este setor, está conosco de forma virtual o presidente do Sim de Madeira, Leonardo de Zorzi. Bem-vindo ao programa. Presidente, obrigada por aceitar o nosso convite. Eu começo perguntando, né, vamos falar um pouquinho sobre a posição, né, da entidade, a sua posição sobre a reinstalação dessa frente parlamentar que já existia, né, mas foi revitalizada agora, reinstalada pelo deputado Carlos Burico. Olá, Simone. Obrigado pela oportunidade, prazer estar contigo hoje. Bem, como tu mesmo falaste, né, reinstalada a Frente Parlamentar da Servicultura, estamos bastante animados. O nosso setor, ele é um setor que, como já foi comentado, ele agrega mais de 300 mil postos de trabalho, direta e indiretamente. Somos um setor que, no Estado, representando quase 10% da exportação do Estado. E a Frente Parlamentar acaba sendo a nossa voz, né, dentro da Assembleia Legislativa e acaba nos representando, né, de uma forma importante, pra que os anseios, as necessidades sejam levadas de uma forma organizada e que represente o setor dentro do nível que ele merece. Ali, durante o evento, né, de relançamento da Frente, foi falado que o zoneamento ambiental, né, do setor está em discussão, né, presidente. O senhor poderia explicar um pouquinho pra gente, né, o que que pode mudar nesse zoneamento, o que que vocês gostariam que fosse alterado? Correto, bem colocado. O zoneamento foi criado ainda no ano de 2008, né, e ele previa já modificações futuras e nós estamos passando por um processo revisional agora que acabamos de ter, inclusive, a consulta pública, né, o zoneamento, ele, nessa revisão, ele conta com os conceitos mais modernos da sustentabilidade, né, na questão da conectividade, permeabilidade, respeitando de uma forma bastante coerente, não é, a questão ambiental e promovendo, assim, a futura expansão de áreas florestais aqui no estado. Hoje a gente tem uma dificuldade de expandir áreas plantadas, né, nós temos aqui na silvicultura do estado três espécies importantes, que é o eucalipto, a cássia e o pinos, temos pouco mais de um milhão de hectares plantados, né, e o zoneamento, ele vai acabar nessa revisão permitindo que o estado consiga expandir essas áreas plantadas e assim dar muito mais segurança para a atração de investimentos importantes para dentro do estado. Então, sem nós termos a condição de aumentar áreas de plantio, a gente acaba também travando investimentos que vêm na cadeia produtiva que depende da silvicultura. Ontem mesmo a gente teve na Assembleia Legislativa o lançamento da frente parlamentar em defesa do setor moveleiro gaúcho, pois o setor moveleiro gaúcho também é uma extensão da silvicultura. No final de contas, para o setor moveleiro funcionar, ele precisa da matéria-prima, que pode vir através de madeira sólida ou de chapas, que são originadas do plantio de árvores. E temos também a celulose, o papel, temos o tanino provendo da cássia, todo o setor de madeira serrada de pinos que deriva para a exportação, quer dizer, a expansão do setor florestal no Rio Grande do Sul vai representar uma garantia, talvez por décadas, de investimentos que hoje estão travados em virtude da não segurança, da garantia de matéria-prima. E, presidente, esse zoneamento poderia permitir até quantos hectares, para quanto poderia aumentar essa área cultivada de florestas? Não há um número, não há um número exatamente, vamos dizer assim, que tu possas garantir, né? Mas ele, na revisão dele, se você fizer um processo de aderência nas unidades de paisagens que estão sendo revisadas, aí sim tu pode chegar num número que seria o potencial, o novo potencial de expansão. Mas, pelo que a gente pôde ver, em algumas regiões vai ser significativo e vai mudar, inclusive, o quadro de investimentos nessa região futuramente. Ou nessas regiões, desculpe. Quais são as regiões hoje que têm mais cultivo dessas espécies, né? De florestas plantadas e poderiam se expandir para novas regiões? Quais seriam essas novas também? Bem, hoje, no Pinos, por exemplo, a gente tem a região do litoral sul, temos a região do litoral sul, que engloba aquela parte ali em torno de, vamos chamar assim, de Rio Grande, né? Depois nós temos a região central, região de Cruzilhada, Piratini, depois temos a região serrana, que é uma região importante também, dos campos de cima da serra, que abrange aí os municípios de, desde Caxias, Cambarado, Sul, São Francisco de Paula, Jaquirana, Bom Jesus, São José dos Ausentes, né? Todas essas vacarias, todas essas áreas poderiam, numa revisão, na revisão dos as, assim, aprovada, depois, se ela for aprovada, poderia estar propiciando aí a expansão de áreas, né? O eucalipto já tem uma zona um pouco diferente, ele já atua na região mais central do estado, tem uma característica um pouquinho diferente, a Cássia também, na região central. Então, cada região acaba tendo uma espécie que é mais relevante, vamos dizer assim. E é uma atividade que traz uma boa remuneração para o produtor-presidente? Correto. Claro, como qualquer outra cultura, né? Tem... A atividade florestal, ela também passa por seus altos e baixos, como qualquer outra comódia, qualquer outra cultura. Mas prova-se ao longo do tempo que a atividade florestal é uma atividade rentável, a gente mesmo passou agora por um período de elevação, né? Dos preços dos produtos oriundos da atividade florestal. Então, se mostrou ao longo do tempo, sim, que é um bom investimento. Nós, obviamente, de certa forma lutamos contra outras culturas também, né? Pelo mesmo espaço de terra. Então, a gente tem que fazer um bom trabalho e tentar remunerar ela da melhor forma possível. Mas eu sou um entusiasta do setor, eu acredito que a gente tenha condições de não só remunerar o produtor de uma forma inteligente e que encoraje ele a seguir no ramo florestal, como eu também acho que a atividade florestal, ela propicia muito depois na sua cadeia. Nós somos uma atividade que não é concentradora de renda. Ela é distributiva. Então, ela acaba agregando muita atividade depois de que uma árvore é colhida. Depois de colher uma árvore, ali é o início, na verdade, de um processo que aí sim desencadeia uma série de trabalhos e de atividades que acabam distribuindo a renda. Vamos falar um pouquinho também do perfil desse produtor. Então, são, em maioria, pequenos produtores, ou tem também grandes? Como que é a distribuição desses produtores? Essa é uma pergunta interessante. A gente tem uma característica até aqui no estado um pouco diferente dos estados do sul. A gente se compara muito sempre com os estados de Santa Catarina e Paraná, e nós temos uma característica interessante aqui. Aqui o plantio acaba sendo bastante pulverizado. Apesar de haver algumas concentrações, às vezes, em grupos econômicos um pouco maiores, a característica principal aqui é a de pulverização, o que deixa o nosso setor ainda mais interessante. Ele não existe necessariamente somente grandes empresas que participam do nosso setor de silvicultura. Nós temos desde pequenos produtores, com áreas de 20, 25, 30 hectares, até menos que isso, até produtores com áreas de milhares de hectares. Então, é uma característica aqui do estado, essa pulverização, que deixa tudo ainda mais interessante. O senhor também já comentou que outros estados estão produzindo mais do que o Rio Grande do Sul hoje em dia, talvez o dobro, não sei se mais ainda. Por que o senhor acredita que isso está acontecendo? Excelente pergunta. Nós vimos, ao longo dos últimos, talvez, 15, 20 anos, uma expansão muito grande nos estados do sul, nas atividades de silvicultura. Posso citar alguns exemplos. O estado do Mato Grosso do Sul, por exemplo, que acabou atraindo uma série de indústrias, principalmente do setor de celulose e papel, porque eles têm uma política de silvicultura bastante clara que garante para essas indústrias, que elas, indo para lá, realizando seus investimentos, elas vão ter uma contrapartida florestal à altura para dar conta desses investimentos bilionários. E Santa Catarina e Paraná não foi diferente. Hoje, a área do Pinos, para citar o exemplo do Pinos, a área do Pinos do Rio Grande do Sul, chega perto de 300 mil hectares, e Santa Catarina já passa de 600. Paraná passa de 700 mil hectares plantados. Tudo isso é em virtude de políticas estaduais que acabam deixando os outros estados em condições, às vezes, mais propícias para desenvolvimento da atividade de silvicultura. A revisão dos as, de certa forma, é para corrigir esses desequilíbrios que acabaram acontecendo ao longo do tempo. O senhor comentou que tem 10% das exportações do estado que são geradas pela silvicultura é basicamente celulose ou tem também outros produtos que são exportados desse setor? Ótima pergunta também. Não, temos outros produtos também. Celulose, papel, sem dúvida nenhuma, é o produto principal, em virtude do tamanho do setor aqui no Rio Grande do Sul, mas nós temos também exportação de produtos derivados de madeira cerrada, de Pinos, também é muito importante. Temos exportação de toras de eucalipto também. Hoje está indo para a Europa, já foi para a Ásia. Temos alguma coisa de exportação de toras de Pinos, também, mas em menor escala. Então, não é somente celulose, papel, não. Tem outras... Temos o pellet, muito importante também o pellet, cada vez mais sendo investido em indústrias aqui no estado para a fabricação do pellet, também está sendo exportado. Temos também a exportação de cavaco, tanto de cavaco de acássia, quanto o cavaco de eucalipto agora. Faz dois meses, eu acho, começou também a exportação de cavaco de eucalipto. Então, em realidade, o setor, ele acaba tendo vários produtos, não somente celulose, papel. Só voltando um pouquinho, eu lembro que quando começaram a ter empresas que se interessaram por silvicultura no Rio Grande do Sul, que queriam se instalar aqui, queriam matéria-prima, se falava que o clima aqui era bom, mas, no fim, algumas foram para o Mato Grosso do Sul, o clima de lá também é bom, ou fizeram algumas adaptações nas espécies? Na verdade, eu acho que a questão principal de não ter sido feito algo aqui, ter sido feito no estado do Mato Grosso do Sul, foi mais com relação às políticas, para a silvicultura, não necessariamente situações climáticas. Os estados do Sul, de maneira geral, eles têm climas bastante propícios, nós temos índices de crescimento aqui no sul do país, que são possivelmente os maiores índices de crescimento do mundo, nós temos essa vantagem, vamos dizer assim, nós temos uma espécie de pinos, por exemplo, que nos Estados Unidos demora talvez 35, 40 anos para crescer, que com 20 anos a gente tem o ponto final de corte, com até menos que isso. Eucalipto, nós temos aí para celulose, papel, se não me engano, é coisa de 7 ou 8 anos, mas aí não é meu setor, eu não posso falar com propriedade, mas eu acredito que com 7 ou 8 anos só atinja o ponto de corte, quer dizer, o clima aqui ajuda tanto quanto em outros lugares, eu acho que é uma questão muito mais de políticas mais claras para a civil cultura do que necessariamente situações de clima. Sim, não é que na verdade se achava que não se adaptariam mais, em estados mais ao norte, com mais calor, mas conseguiram fazer também esse investimento no Mato Grosso do Sul? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, principalmente o eucalipto, o eucalipto é a espécie que comanda lá no estado do Mato Grosso do Sul. O senhor também comentou que o setor tem uma grande área de preservação, né, presidente, que seria quase a mesma área de florestas plantadas, também tem áreas quase de um milhão de hectares preservados, isso é feito de forma voluntária ou é uma obrigação legal? As duas, acaba acontecendo as obrigações legais, as áreas de APP, de reserva legal, elas acabam fazendo com que isso aconteça, mas é muito importante, essa pergunta é muito interessante, porque a sociedade de modo geral desconhece que as atividades de agricultura, as florestas plantadas, elas preservam quase o mesmo tanto de que elas utilizam de terra, né, então as pessoas têm a imagem que um determinado volume de terra, de área, desculpe, a gente vai acabar ocupando quase toda essa área enquanto que isso não acontece, justamente pela obediência, né, de APPs, na obediência de reserva legal, a gente acaba preservando aí quase 50% do que, da área total. E tem um projeto que está tramitando na Câmara dos Deputados, né, presidente, em Brasília, que é para excluir a civicultura da lista de atividades potencialmente poluentes. Vamos falar um pouquinho, então, desse assunto um pouquinho mais delicado, né, por que que essa atividade estaria sendo, estava sendo considerada poluente? Boa pergunta, excelente pergunta. Na verdade, tem esse projeto de lei 1366, né, que ele vem de encontro justamente a fazer uma correção, né, nessa lei, e para você ter uma ideia, hoje essa lei coloca a atividade de civicultura, ou seja, uma floresta plantada no mesmo rol de um lixão, né, quer dizer, são coisas completamente opostas e antagônicas, mas que estão dentro, né, da mesma lei. Então, o PL 1366, esse projeto de lei, que está tramitando agora na CCJ, já foi, recebeu o parecer favorável do relator, o deputado Covate Filho, aguardando votação, e depois para ir à plenária, ela vem justamente de encontro com uma correção, retirando, então, as atividades, né, de floresta plantada, desculpe, tirando a floresta plantada de atividade de civicultura de potencialmente poluídos. Qual é a sua expectativa em relação à aprovação desse projeto? Tem algum trabalho, né, para que seja aprovado? Até quando pode ser aprovado? Não, é extremamente positiva. Eu acho que nós temos, nós deveremos aí, nos próximos meses, tendo notícias muito boas em relação a isso, levando a plenário e acho que tendo sucesso. E o que esse projeto aprovado pode mudar, né, para o setor? É, na verdade, corrige, né, corrige algo que estava equivocado, né, e retira de uma, de uma, vamos dizer assim, de um hall de atividades que não tem absolutamente nada a ver com a floresta plantada, né. A floresta plantada, ela tem, ela sofreu ao longo do tempo algumas distorções, né, talvez por, eu nem vou dizer que houve necessariamente uma má interpretação, mas simplesmente se colocaram algumas, alguns entraves em relação aos negócios relacionados à floresta plantada que acabou levando ela para um caminho em que é um caminho equivocado. A floresta plantada, ela é uma, ela é uma atividade que, em primeiro lugar, que ela é uma matéria-prima renovável, né, diferente de várias outras matérias-primas, ela é renovável. Ela é cíclica, né, e ela é sustentável. Então, ela participa da vida da sociedade, às vezes, muito mais do que a própria sociedade percebe. Ela está presente na nossa vida, nos mais, a gente conecta muito sempre a madeira ao móvel, né, o que não está errado, mas a madeira, ela vai muito além disso. Quando se planta uma floresta e se colhe depois uma árvore, ela é o início, como eu falei antes, de várias atividades industriais que depois estão presentes na vida da gente que a gente nem percebe. Mas esse projeto também não facilitaria o licenciamento ambiental? Como que é hoje o licenciamento ambiental? É difícil? Claro, sim. Ah, sem dúvida. Depois tem os desdobramentos legais, né? Não, sem dúvida nenhuma. Os licenciamentos, eles acabam sendo... Bem, eu vou dizer que os licenciamentos, eu acho que eles são importantes, obviamente, mas eles também... A gente também tem que evoluir na questão do licenciamento, até porque a atividade econômica econômica, ela muitas vezes, ela tem que andar numa velocidade em que, infelizmente, a gente não consegue fazer com que tudo ande na mesma velocidade, né? Então, qualquer entrave que a gente conseguir tirar da atividade já nos deixa numa condição muito mais fácil, né? para, enfim, para crescer. O secretário-chefe da Casa Civil comentou que o licenciamento ambiental hoje no Rio Grande do Sul para esse setor de civil e cultura é relativamente rápido, presidente. O senhor concorda? Sim. Bem, eu acho que o governo, de modo geral, ele sempre tenta, vamos dizer assim, melhorar, como tudo, né? Eu acho que a melhoria contínua faz parte e eu acredito que o licenciamento, ele já teve, talvez, entraves mais difíceis, mas, de qualquer forma, sempre tem espaço para melhoria e para mudança. Existe também hoje um incentivo, né? Até de governo federal e estadual a projetos de integração, lavoura, floresta, pecuária, né? que seria uma tentativa de compensar, né? O carbono gerado pela agricultura e pecuária. Qual é a sua opinião, né? Sobre esses projetos, essa tentativa de incentivar, né? Essa agricultura sustentável com projetos de integração lavoura, floresta, pecuária. É, os projetos de integração, né? De atividades consorciadas, ele já é algo que vem de algum tempo, né? E aí, por alguma razão ou outra, eu não vejo, pelo menos, uma expansão muito grande, né? Dessas atividades consorciadas. De qualquer forma, eu acho que tudo que a gente puder combinar e combinar entre culturas pode ser algo interessante. Das florestas plantadas, você falou ali, uma das coisas interessantes é justamente o sequestro de carbono, né? Isso também é outra coisa, é outra característica positiva das florestas plantadas também é a captura, né? E isso está se tornando cada vez mais, está ficando cada vez mais em voga, né? Então, em realidade, a nossa atividade, ela tem essa vantagem em relação a algumas outras. Pois é, na verdade, também eu não sei se o produtor, né, que cuida de florestas plantadas, se ele consegue também cultivar uma lavoura, cuidar de animais, ou se são muitas atividades juntas, esses produtores de florestas plantadas também muitas vezes fazem várias coisas na propriedade, né? Não só uma coisa. Sim, correto, correto, muitas atividades, inclusive está ficando cada vez mais comum, né? Mesmo na região aqui dos campos de cima da serra, a gente observa isso, até uma mudança, né? Onde tinham, às vezes, só florestas plantadas, hoje há a mistura da floresta plantada e também da atividade agrícola, né? Em áreas que são de lavoura, tem também a questão do gado participando, sim, eu vejo com bons olhos, eu acho que isso aí está acontecendo e está em curso. Nós estamos nos encaminhando quase para o final do nosso programa, eu gostaria de ouvir a sua opinião, né? Sobre esse processo, né? Que vai acontecer no estado de mudanças no zoneamento ambiental da silvicultura. Vocês estão preparados, né? Para participar de eventos, de discussões, de audiências públicas, como que está, né? A expectativa de vocês para esse processo? Bem, a expectativa é muito grande, viu? O nosso setor, ele está bastante animado com essa revisão do zoneamento ambiental da silvicultura. Nós estamos bastante engajados também, né? Estamos confiantes no estudo apresentado, né? Ele já tramitou nos GTs, nos grupos técnicos da Câmara da Agropecuária, e ela vai agora, possivelmente, depois da consulta pública agora realizada, vai ser submetido ao Concema, né? E nós estamos confiantes de que ele seja aprovado, né? Na verdade, essa revisão, ela é uma revisão que vem em prol da sociedade, né? Como eu falei antes, a possível expansão da atividade de silvicultura, ela vai garantir matéria-prima para que investimentos aconteçam no estado, e aí sim, geração de empregos, geração de tributos, geração de divisas também, quando o produto é exportado. Então, a gente está plantando uma semente que depois vai virar uma grande árvore, fazendo uma analogia ao nosso setor. Só mais uma dúvida, presidente. O que o Rio Grande do Sul consome hoje, né? De madeira, é toda daqui ou tem que trazer um pouco de outros estados ou de fora também? A matéria-prima, né? A matéria-prima, a matéria-prima, o que nós consumimos aqui acaba vindo, nós temos uma, somos autossustentáveis, vamos dizer assim, né? Nós não trazemos matéria-prima de fora do estado, ao menos aqui eu saiba, a gente não traz nada de fora do estado. O que a gente traz sim fora do estado são alguns produtos prontos, principalmente para a área modeleira, na área de chapas. Então, nós temos MDF, MDP, que acaba vindo de outros estados sim. Essa mudança que acontece hoje, com a possibilidade de mudança nesse zonamento ambiental, votação do projeto também na Câmara, de mudança da visão da silvicultura, o senhor acredita que houve uma mudança na sociedade, da visão da silvicultura? Eu acredito que sim, acredito que vai ficar cada vez melhor. É uma questão de comunicação, e comunicar da forma correta, clara e objetiva. e eu acredito que hoje a sociedade tenha já uma visão sobre o setor florestal diferente do que ela tinha 15 anos atrás. Por isso que essa revisão vem de encontro com a modernidade. Nós evoluímos como sociedade e nós temos que evoluir também dentro de decisões que foram tomadas lá atrás. Eu acho que isso faz parte da sociedade de modo geral e eu vejo que hoje a sociedade tem uma imagem já diferente em relação ao nosso setor. E vai ficar ainda melhor. A partir do momento que a sociedade for entendendo a importância que plantar uma árvore tem para o dia a dia da sociedade de modo geral, eu acho que isso só vai ajudar a gente a ter mais clareza ainda que o que a gente faz dentro do nosso setor é algo positivo para todos. Chegamos então ao final do nosso programa. O Agro RS em Foco de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço também mais uma vez ao nosso convidado desta edição Leonardo de Zorzi presidente do Sim de Madeira. Obrigada também a você que nos acompanha pela audiência. Até a próxima edição. Tchau. 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 Tchau.